Aí galera do futebol do Pará, futebol brasileiro, meus amigos, é o seguinte, olha o Paissandu arrepiou, rapaz, quando fez abriu a porteira e foi lá com tudo 6x0 em dia no forte time do Vila Nova. O cara dizia, forte time Matoso, pô bicho, forte time, pô, time é sétimo lugar, ah mas esse time não é o mesmo, o do Paissandu também não é. O Paissandu foi lá e a torcida bicolou em peso, finalmente o papão desencabulou. Aliás, a última vitória do Paissandu tinha sido contra o Manaus, time de fora de casa, que eu estava até lá na Curuzu, e agora voltou a vencer também na Copa Verde com o time que disputa a Série B e está entre os 10 primeiros, o Paissandu está lá atrás. Então vale, vale, muito bom. Mas antes eu seguir, porque eu quero, e o técnico do Remo, Matoso Matoso? Olha, nessa hora, quem sabe, eu lembro, até já tenho técnico quando você estiver vendo esse vídeo. Eu queria dizer o seguinte, eu quero lhe agradecer muito pelo seu apoio, por você estar seguindo a gente no TikTok, no Instagram, aqui está sendo bem devagarinho, aos poucos a gente está indo, a gente não tem patrocínio, patrocínio a gente vai ter na medida que você vê, não é isso? Você visualiza, você dá o seu like, aciona aí o sininho para que toda vez que a gente postar um vídeo novo, você tome ciência, você seja notificado e se inscreva, se inscreva aí, tá bom? Eu lhe agradeço muito, é muito importante, é uma alternativa, a gente está querendo divulgar outras modalidades de esporte também, onde reúne a comunidade, a sociedade de modo geral, tá bom? E é o futebol como um instrumento de inclusão, sim, não é discurso institucional, não, a gente vai mostrando isso na prática. Muito obrigado aí, pessoal. Paissandu, para começar, eu botei um Instagram e disse duas coisas que o Paissandu precisa, ganhar o jogo, os caras fazerem o gol, porra, matoso, e não ter ninguém expulso, não foi ninguém expulso, o Paissandu meteu seis, inclusive aquela maravilha de lanço com o Juninho, o Nicolas e o Edilson, que golaço, que maravilha, não é? Três gols do Nicolas, que não só faz gol, ajuda o seu time, taticamente, e não foi ninguém expulso, que bom, o Paissandu tem um dos melhores treinadores do futebol do Brasil, vivo dizendo isso, que é o Edilson. Ah, mas ele é teimoso aqui, teimoso ali. Quem não é? Mas o cara é sério, é competente, é bom, tem um grupo bom. E o time faltava só isso. Eu tenho a impressão que agora o Paissandu abriu definitivamente o caminho das redes adversárias. Agora seguir na Série B, sair daí e começar a brigar para ficar naquela faixa intermediária e depois a gente vai avançando. Eu quero dizer também do Clube do Remo, eu repito, eu não sei se é essa altura dos acontecimentos, o Remo já tem um treinador. O fato é que um monte de nomes saem, inclusive nomes que eu fico, Luiz de quê? Não, é Luiz Ferreira, é Luiz de Moura, não, é Luiz Cláudio, é Luiz do Socorro, não sei. Não, eu não estou aqui ironizando, é porque tem muita gente nova, tanto prova que se o mercado de treinador do futebol brasileiro fosse essa maravilha toda como já tivemos, nós não teríamos tanto técnico. Nós tivemos aqui o Paraguaio, já chegou mais um português, temos quantos estrangeiros hoje no Brasil. Então não é fácil você encontrar um treinador, tem que ser de nome. Que nome, meu irmão? Tem muita gente nova por aí. E nesses nomes todos que falaram, eu pesquisando, eu vi um camarada aqui, eu fiz uma entrevista com ele aqui. Ah, vai ver que o Matos é empresário, porque nada. Olha, eu quero vender o meu irmão-mão, minha macaxeira e minhas bananas, tá? Não tenho negócio nenhum com futebol. Essa aqui é a situação. Esse moço, eu fui pesquisar um pouco sobre ele. Ele é vice-presidente de uma federação brasileira de treinadores de futebol profissionais. Ele é o vice-presidente do Wagner Mancini, que é conhecido no Brasil todo e no mundo do futebol. Ele é o técnico do treinador do Ceará. O Hélio dos Anjos conhece ele. Ele tem várias figuras que conhece, como René Simões, tá certo? Como Jorginho e outras e outras figuras. Já atuou na Coreia, já atuou no Japão, já atuou também equipes do Sul, Sudeste. Ele é sergipano, nordestino também. É um cara que é um trabalho, tem várias palestras. É um profissional, um técnico e treinador. Gente, o nome dele, Rildo Ramos. Tu tens o telefone dele, Edson Matoso? Não, é provável que ele tenha mesmo, mas o dele eu não tenho. Juro que não. Eu estou dizendo aqui, porque o nome do camarada é desse... Mas como é que a gente vai saber? Pergunta para o Wagner Mancini, pergunta para o Hélio dos Anjos. Pergunta para o Jorginho, quem é esse Rildo Ramos? Que esse tal de Edson Matoso, esse cara está ficando, além de velho, está ficando doido? Olha, não estou. Eu só estou dizendo. Eu ouvi tanta gente falar, o Mário Quadro, o Valdo Souza, o Pio Neto. Eu ouvi o Paulo Cacheado, o Rodolfo e o Paulo Fernando, lá da Rádio Liberal Mais. Eu ouvi também Guerreiro, Tom Mazão, todo mundo falando. Digo, um técnico, quem será? Quem será? Todo mundo metendo no pitaco. Aí eu estou, tipo, eu vou botar o nome desse camarada aqui. Aí imaginou, Rio do Ramos, procure para esses camaradas, procura. Mas o Hélio dos Anjos é treinador do Pai Sandu, mas falaram até no Guilherme dos Anjos para ir lá para o Remo, porra. Aí sim, você está ficando doido, porra. Como é que você vai tirar um filho do caderno, né? Sabe um outro camarada que eu soube que também tem referência desse Rio do Ramos? O Ricardo Gluck-Pol, que é um dos nomes mais badalados hoje no futebol brasileiro. Ele que é presidente da Federação Paraná de Futebol. Mas ali, Pai Sandu, que, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com esse profissionismo. Olha, eu deixei aqui, ontem tomei conhecimento através da pedagoga Gabi Oliveira. Seu marido é gaúcho, Márcio Oliveira. Ele que me deu de presente. Isso eu digo, eu olhei e vi. É de um lugar chamado São José do Norte, que atravessa de Balsa, de Rio Grande para São José do Norte. Balsa é uma área oceânica. Tem uma praia, a família dele mora, a família Oliveira, mora numa praia chamada Cassino, onde a gente tem até um restaurante. E lembra a travessia de Marudá para o Gudual, de Maracanã para o Gudual. E o que tem a ver com isso, Matoso? Porque lá no Rio Grande do Sul, vocês vão estar acontecendo, né? Os Grêmio Internacional, que são rivais, o Grêmio chegou a convencer a multinacional Coca-Cola a mudar a cor. Não, vermelho aqui não, vermelho é dele lá. Não vou nem... Botaram Coca-Cola preto, porque vermelho é do Colorado. Eles estão juntos pela mesma causa. Então eu não veria nenhuma dificuldade de pedir informação para o Ricardo, o Gluck Paul, e nem para o Hélio dos Anjos, só para esse tal de Rio do Ramos. Matoso, tu é empresário desse cara? Que empresário? Eu já disse, eu quero vender minhas bananas, minha macaxeira e meus mamãos, rapaz. Futebol, eu só fico aqui também dando o meu técnico. Um abraço, obrigado pelo seu incentivo aqui para a gente.